Oi gente Tudo bem? Hoje estou meio... Oi gente tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando todos os meus Vixinhos de pronúncia Tipo todos mesmo Primeiro Ai! Todos mesmo Todos aqueles ali que estão na cama Tá vindo lá né Primeiro tem essa daqui Que é o Unicorninha É o Dinamo para todos eles Cachorrinha normal Esse aqui é o Tigrinho A mais grande que é o Alegria Essa aqui que é a É a O nome dela é Reninha Esse aqui é o Povinho do Humor Ele troca de lado Esse aqui é o Squish Mellow É... Eu estou fazendo uma coleção desses E eu tenho mais um Squish Mellow O... É... Ai meu Deus Esse daqui gente minha linha caiu Minha linha caiu É... Esse aqui que é meu pai Esse aqui sou eu A Belinha A Belinha É minha mãe O Amon Que foi minha mãe que fez Amon Porque ela é costureira né gente Esse... Olá Que minha mãe também fez Juro por vocês Minha mãe também fez É... Esse aqui Que foi minha amiguinha que me deu Ai gente Essa boneca aqui é muito cara Tipo, muito cara mesmo Uma hora que eu vi ela Tipo, na verdade eu ganhei de presente Uma coisa séria que ela é muito cara Tipo, cara assim sabe Meus pais compraram no Mercado Livre Eu não sei se foi no Mercado Livre Ah, acho que foi no Mercado Livre É muito cara Nos pais disseram Livre que eu peguei É só trocada né Ai eu tenho o Pato Donuts Eu tenho ele Eu tenho ele Eu tenho ele Eu tenho também o Olafinho Gente, o Olafinho É um dos meus preferidos Porque... É da Elf Mas eu quero dizer da Frozen Ai tem um coelhinho E eu acho que vou pegar a câmera Pra mostrar pra vocês melhor Eu fiz uma bagunça ali Então... Não precisa reparar Ó... Aí tem a coelhinha Cachorrinha Essa daqui Essa daqui tocava música Só que minha mãe sem querer Lavou elas com a bateria Tipo, o negocinho de música Essa daqui Essa daqui O Amongo Ai gente, isso aqui é uma bonequinha russa Ai... Isso aqui é uma bonequinha... Ai meu Deus Isso aqui é uma bonequinha russa Ela é bonitinha Essa aqui Os dois minha mãe fez Esse e esse Esse coelho aqui Não foi minha mãe que fez E... Aqui é o canto de brinquedos E a alegria tá ali Vindo lá no chão Porque... Sem querer deixar ela no chão E... Ai... Acho que é só isso, né? De brinquedo Mas ai... Ainda tem... Um saco inteiro De bichinho de peluça E... Não vai dar pra gravar ainda Nesse vídeo todo Então... Tá assim né gente? Uma bagunça Que depois eu vou ter que arrumar E vocês sabem como é que é, né gente?